Em 2017, a Declaração dos Povos Indígenas, assinada pelas Nações Unidas, completa 10 anos. A data relembra a importância dessas populações e como elas têm os seus direitos ameaçados. No Brasil, diferentes grupos indígenas são vítimas de ameaças que destroem suas vidas, história e cultura. O que eu vejo é uma violação dos direitos humanos, que começou desde a colonização e continua até o presente. Não há legais que foram colocadas em lugar. Fui para o respeito dos direitos humanos dos indígenas. Os acordos de tratamento contêm essas provisões, mas muitos dos acordos de tratamento entre os indígenas e o governo também foram violados. No Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste do Brasil, a frequente violação de direitos humanos afeta principalmente os Guarani Kaiowá. Desde o início do século, século XX, a partir de 1910, com o serviço de proteção ao índio, a política do Estado brasileiro foi uma política de transformação do índio em cidadão. Transformar o índio em cidadão pobre era o objetivo do Estado brasileiro. E o processo de palperização dos índios passava pela retirada de seu maior bem, que é a terra. O Estado criou pequenas áreas, oito delas chamadas de reservas, para onde ele, de 1910 a 1960, foi transferindo eufemismo para a palavra remoção, gradativa e forçadamente das aldeias para o interior das reservas. Uma delas é a Reserva Indígena de Dourados, que abriga mais de 16 mil habitantes em cerca de 3 mil hectares. Essa reserva é considerada a maior área de confinamento indígena do mundo. Eu nasci aqui em 1947. Quando eu tinha 10 anos, eu vejo que todas as coisas eram boas ainda. Tinha mata, tinha muito caça. E agora, de hoje em dia, não. Na época, a gente pensou que a gente sofria mais, mas não sofre. Na época, nós tínhamos muitas coisas. Corguinho que tinha, tinha menos para nós pegar água para beber, e hoje em dia, não. Hoje em dia, somente o veneno está cheio de água. A gente não pode pegar mais nem nada. A gente está sofrendo por causa da água. A terra traz educação. A terra traz todas as coisas para o emprego, para toda a nossa família. A gente não quer a terra do pessoal do fazendeiro. Nós queria nosso, porque nosso, a gente sabe aonde derramou o sangue o tataravó. Você tem, nesse processo de crescimento populacional da reserva, a aglutinação de povos de comunidades de várias áreas. Então, você tem um processo de que essas famílias existentes acabam saindo de dentro da reserva e retornando para os seus decorras. Então, por isso é que há o aumento, enfim, das retomadas. E a reserva não é algo tradicional dos Uelens. É algo criado pelo Estado, onde eles foram postos. Não é a forma tradicional de se viver. Tudo apertado, tem vários indígenas que veio e entrou aqui também, né? O governo empatou, empanta de outra aldeia para vir para cá. Correu com ele. Aqui na reserva de Dourado é apertado. E vai ser mais apertado ainda se não resolver o problema, né? Não tem mais espaço para você caçar, para você pescar, para você produzir alimento. Isso tem gerado muita violência dentro da comunidade indígena. Tudo isso, psicologicamente, afetou principalmente o nosso jovem e onde eles vêm cometer esse suicídio. Ele não tem mais expectativa de vida futura para ele. Entre 2000 e 2015, mais de 750 Guarani e Caioá cometeram suicídio. As notícias têm que tomar providência. Ele tem que saber que o índio existe. Isso que tem falta de entender. Porque o índio existe aqui no Mata Loura do Sul, que é o Guarani e Caioá. Existe. Não é branco, não é índio. A questão territorial é dramática no estado. Dos 35 milhões de hectares, 23 milhões são dedicados à pecuária. Ameaças e assassinatos são frequentes na região. Nos últimos 12 anos, quase 400 Guarani e Caioá foram mortos. Dona Damiana vive há 12 anos à beira da estrada após ser despejada de Apicaí, terra reivindicada pelos índios. Desde sua remoção, ela teve nove parentes mortos. Sua família é frequentemente ameaçada. Em 2009, após a retomada de Ipoí, o corpo de Genivaldo Vera foi encontrado. Rolindo continua desaparecido. A perda foi muito triste, muito dolorosa, mas a gente tem que manter a união, a força, porque não vai adiantar a gente perder um parente querido e enfraquecer na frente de muitas crianças que estão crescendo e que estão precisando de terra. A perda foi muito triste, porque não tem que ter esperança. A gente não tem que ter esperança, mas a gente tem que ter esperança. A gente nunca tem que ter esperança. Em Marangatú, próximo à fronteira com o Paraguai, várias lideranças foram assassinadas. O túmulo de Marçal de Souza, morto em 1983, com cinco tiros, relembra essa tragédia. O túmulo dele está aqui. Dorvalino também foi assassinado aqui, na entrada da aldeia. Então, recentemente, o Simão Vilhava também sofreu esse... Quando a comunidade sofreu esse ataque, ele foi assassinado, curiosamente, também, com um tiro na cabeça. Então, a história aqui tem sido muito triste, né? Marçal tombou, mas se levantou muitos líderes depois do Marçal, que já foram assassinados, já também. As autoridades competentes, órgãos públicos competentes que eram para fazer demarcação desse território. Então, o estudo já foi feito, já foi homologado. Não deram a posse para os indígenas ocuparem seu território tradicional de novo. Nízio Gomes, cacique de Guaibirim, foi morto em 2011. 19 pessoas foram acusadas. O fazendeiro que vem matar, né? O meu pai, Nízio Gomes, né? Então, eles que mataram, eles percebem que se eles matarem o Nízio, o cacique, né? Já teria... o indígena já vai correr tudo, né? Eles produziu essa plantação e fizeram as casas dentro do território indígena do Guarani, Caioá, né? Aqui morava um monte de pessoas, né? Daí, os fazendeiros chegaram, né? Chegaram e expulsaram nossos antepassados, dizendo que a gente comprou essa terra, agora é nossa. Nós, Guarani e Caioá, sabem bem que esse local é do território indígena, né? A gente voltou porque é nosso, né? O importante é que vem, né? É isso aí, né? Vamos em jogos deles... O que é que? É, vamos! Vamos! Queremos digamos, porque vai ter anyastasias, donationsãoão e eles nos realizam, também... Coroão são grandes, внимees! É nossa família, gente... que tem uns níveis e... Em 2006, um novo conflito matou um e feriu seis índios a bala. A retomada começou em 2007. Aqui em Curuçulambá, desde 2007, voltaram a nossa terra tradicional, porque aqui a terra é nossa. Já destruíram o nosso mata, a nossa não riqueza. Nós não temos mais o nosso fruto guavira. Queremos ver a demarcação, porque a terra é nossa. Essa aqui, essa aqui é a terra nossa. Somos povo originário do Brasil. Para nós, a maior lei do Brasil é o direito dos povos indígenas, porque nós que somos povo originário do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, mas o nosso ancestral já vivia em várias partes regiões do Brasil antes de 1500. Aqui é um território que ainda não é reconhecido a nível do governo, uma área de retomada, uma aldeia até corra tradicionais, que o governo, tantos fazendeiros, tantos políticos, juízes, judiciários, não ainda não reconhecendo como aldeia, mas nós já reconhecemos, porque aqui é a nossa aldeia do nosso antepassado. Enquanto nós estamos reclamando, enquanto nós estamos denunciando, ao redor das nossas aldeias estão sendo plantados soja, milhos, estamos sendo atacados. Não consigo nem ir mais para outras aldeias, por exemplo, visitar, porque eu sou ameaçado em qualquer lugar, eu posso ser matado. Nós deixamos de ser colônia, mas continuamos colonizando o diferente. Essa permissividade em relação à violência. Eu posso porque ele é índio, eu posso porque ele não pertence à minha comunidade. Ele é o outro, ele é o diferente, ele é o selvagem. E, de alguma forma, essa violência interna acaba reforçando esses estereótipos em relação às comunidades indígenas. Criada pelo governo há 50 anos, entre as suas funções, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, realiza estudos de identificação de terras indígenas. O órgão ajuda a assessorar o programa de governo federal que protege índios ameaçados. O papel da FUNAI é muito mais no sentido de observar, efetivamente denunciar, e servir como um braço, uma logística necessária para a efetivação desses programas e dessas ações de proteção. Porque é inegável a capacidade capilar que a FUNAI tem de acessar as comunidades indígenas. Então, a gente é muito acionado nesse sentido, de ser a interlocução para efetivamente fazer com que esse programa chegue às pessoas e vice-versa. Neste ano, o governo cortou mais de 50% do orçamento da FUNAI, comprometendo o trabalho de seus servidores. Isso prejudica, sim, a nossa capacidade de estar presente e de executar as ações. Isso somado à falta de servidores, é uma forma de criar na FUNAI uma situação de inoperância, grosso modo. A gente fica, apesar de haver, por parte dos servidores e por parte da própria FUNAI, efetivamente, uma intenção muito grande de conseguir executar a sua missão, a questão orçamentária é de grande impacto. Ainda carece muito no Estado brasileiro entender a necessidade de preservação dos povos indígenas. A gente tem um cenário atual de ataques aos direitos dos povos indígenas que precisa ter atenção, precisa ser visto. Eles não respeitam os nossos direitos. Eles não querem ver a nossa situação. Mesmo que estarem na lei, eles não cumprem ainda. A Declaração da ONU sobre o Direito dos Povos Indígenas nasceu para cobrar direitos após séculos de injustiças históricas. O artigo 10 diz que nenhum povo indígena será removido à força do seu território. O artigo 26 diz que os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que ocupam e possuem. O artigo 28 fala sobre o direito à reparação por restituição ou indenização pelos territórios e recursos que os índios possuíam. Hoje, a busca pela demarcação das terras tradicionais é o pilar das fragilidades que afeta as populações indígenas. O Brasil gosta, no plano internacional, de apresentar números. Nós demarcamos tantas terras indígenas. 90% dessas terras, talvez até mais, são em terras indígenas amazônicas, onde não há um embate direto entre a pretensão do agronegócio e a pretensão das comunidades indígenas. Uma parte das comunidades na Amazônia estão em suas áreas de ocupação. Então, o que nós temos é um processo de demarcação, efetivamente. Ou seja, você demarca áreas que já estão ocupadas. No centro-sul, nós temos um processo de devolução de territórios. Nesse processo, o governo não avança. E quando avança, ele avança para reforçar estereótipo. Então, ele devolve áreas pequenas, absolutamente descaracterizadas ambientalmente, e sem que as comunidades tenham acesso a recursos adequados para que possam se manter. Essa relação hierárquica é que acaba fazendo com que, tristemente, se entenda como um favor aquilo que, na verdade, é um direito. O governo não avança para que possam se manter. Então, o governo não avança para que possam se manter. A preservação das ferramentas as terras ancestrais mantém rituais vitais para os guaradini e caiuá, como a reta dos alimentos. Para conservar os saberes e direitos dos povos tradicionais, é preciso que os indígenas sejam ouvidos. Eles são parte importante da sociedade. Em 2012, após 20 anos de luta dos índios, a Universidade Federal da Grande Dourados criou a Faculdade Intercultural Indígena. A iniciativa articula professores e lideranças indígenas com profissionais da educação. O movimento de professores, nesse tempo, 25 anos, um pouco mais de 25 anos, ele teve grandes conquistas, de modo que, na década de 90, não eram mais do que 50 os professores indígenas no Estado. E hoje, nós temos no Estado aproximadamente 800 professores indígenas. Destes 800 professores, mais ou menos 400, quase 500, são professores guarani e caiuá. Eles foram lutando para que tivesse escolas indígenas no interior das aldeias. Há escolas hoje, na maioria das aldeias, mas poucas escolas ainda de nível médio. A gente se forma para poder trabalhar junto com a nossa comunidade, com as nossas crianças da aldeia. O Tecorandu, né, ele forma a pessoa não para poder competitividade, mas sim é para socialização para o seu povo, analisando a questão da saúde, agricultura, educação e assim por diante. A questão, principalmente, o foco principal é a questão de território. Faculdade também tem que buscar pessoas que conheçam a nossa realidade, que entendam a comunidade indígena. E para isso, a gestão, os gestores da faculdade têm que ouvir a comunidade. Não adianta a gente esperar eles trazerem para nós. Nós temos que dialogar com eles. Muitas pessoas, sociedade branca, que vê o índio de maneira muito, olhar diferente, mas não é isso. No papel é uma coisa, na prática é outra. Na convivência é outra coisa. Eu acho que a sociedade branca tem que participar mais, ouvir mais a comunidade indígena. As escolas são fontes de valorização da história dos povos indígenas. A boa notícia é que 90% dos professores das aldeias são indígenas. O papel do professor indígena dentro da aldeia não é somente ser professor. Você ser professor, ser liderança, você conseguir trazer algo de segurança para a comunidade. E conseguir trazer para a comunidade como a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Então seria também a escola em si, o professor, seria uma janela que traz para a comunidade como a gente tem que lutar. Pensando no ensino, é claro que ela evoluiu muito, por sermos a maioria dos professores indígenas, que também se preocupam em trabalhar. Mas em questão de outras situações, por exemplo, alguma criança aqui, depois da reocupação, tem algumas crianças que vão fazer dois anos de reocupação, a criança ainda não está vindo na escola. Por difícil acesso. Porque como a gente vive numa área em conflito, a prefeitura às vezes é barrada por muitas coisas que não podem entrar. A gente tenta trazer ela mais para a questão indígena mesmo. Assim, as leis que amparam, como que a gente tem que trabalhar, explicando, conscientizando, simbrando o porquê da nossa luta. Por que a gente não pode desistir, por que a gente não pode parar. A gente trabalha com isso, voltado para a realidade da comunidade indígena, dos professores, das crianças. E a gente também tem que estar incluído nessa globalização, porque senão a gente é esquecido, a gente não é lembrado. Por mais que a gente, tipo, nós estamos pedindo socorro, né, por estarmos aqui, a gente existe, a gente é muito discriminado com isso mesmo, assim, a gente quer excluir a gente, mas a gente sempre está sempre lutando, a gente está sempre lutando por socorro, que nós estamos aqui. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu